A falta de manutenção na praça de esportes do setor Pedro Ludovico, em Goiânia, deixa a população do bairro sem espaço para lazer e atividades físicas. Chamei aqui o pessoal da reportagem do Jornal do Meio Dia, que é para falar sobre a ocasião dessa piscina que está aqui com água parada, que já tem bastante tempo. Aqui no Jornal do Meio Dia, você faz a notícia. Os moradores chamaram e nós viemos até essa área de lazer no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Aqui, eles reclamam do abandono do local. O projeto para a revitalização do local já existe, mas ainda não saiu do papel. Falta uma assinatura da Agetop. Enquanto isso, os usuários são obrigados a conviver com o mato alto e o abandono. A praça de esportes do setor Pedro Ludovico existe há mais de 50 anos e já atendeu muitos moradores com atividades de lazer e esportivas. O bairro é um dos mais antigos da capital e um dos mais populosos. Cerca de 24 mil pessoas moram por aqui, segundo o IBGE. Imagine se tudo isso estivesse funcionando. São três quadras de esportes, duas piscinas, além de um campo de futebol e uma pista de atletismo. E olha só quem encontramos por aqui. A triatleta Ellen Caetano. Mesmo sem muita estrutura, o local é escolhido por ela para fazer parte do treinamento. É complicado, porque aí fica um mato no meio da pista, a grama passa para a pista, a gente tem que... fica tudo irregular, então complica um pouco. Mas a gente continua treinando, porque se não for assim, não tem jeito. Outras pessoas também aproveitam o espaço para praticar atividade física, mas sabem que a realidade aqui poderia ser bem diferente. Está abandonada, né? É um espaço muito bom, né? É do povo isso aqui, né? Acho que está precisando de uma reforma mesmo. A piscina onde vários idosos já praticaram atividades físicas, hoje tem apenas água parada. As quadras estão abandonadas. E os prédios onde estão os sanitários serviam de ponto de drogas. Aqui seria bastante cauteloso na parte da capinação, né? da limpeza, melhorar o ambiente, né? Ter locais apropriados para fazer um abdominal, fazer também o exercício de hidromassagem, porque a piscina, se você ver, não está em boas condições, né? Está abandonado. Que coisa, né? Um espaço da comunidade. Espaço também aberto aqui para a Getop dar uma explicação.